O senhor acredita que esse aumento do número de carros é um reflexo do aumento da população em São Miguel? Realmente, realmente, isso aí. O que vai acontecer, isso aí, vai aumentar, vai continuar, vai aumentar o carro, né? Porque, você faz coisas, né? O senhor acha que prejudica de alguma forma esse aumento de veículos aí? Sim, sim. Prejudica um pouco? Não. Não fica mais difícil? Não. Não. É que você vê uma coisa. Eu estacionei aqui agora. Aham. Eu estacionei aqui, né? Agora tem falta, falta disso. Falta. O problema é o estacionamento, então? Sim, sim. Eu, antigamente, não tinha isso aqui agora. Até então, isso aqui. Talvez, antes de cobrar, botar um estacionamento. Rotativo? Estacionamento rotativo. Rotativo. Porque, então, tu bota aqui, cinco minutos, dez minutos, eu não sei. Feito o estacionamento, já vai embora. Então, seria isso aí. O senhor sai todo dia de carro? O senhor sai todo dia. Todo dia. Sim, sim. O senhor vai mais aqui pelo centro? Só pelo centro. Só pelo centro? Só pelo centro. O senhor vai a cada local com o carro ou deixa o seu carro estacionado em um local e vai fazer as coisas no centro? Não, eu vou parar onde eu posso parar. O senhor parou aqui, vai aonde agora? Agora eu vou lá. Aqui nessa mesma quadra? Nessa quadra aqui. E depois o senhor volta pro carro? Depois eu vou... Depois eu vou... Vou... O senhor vai apelar daí. A farmácia. A farmácia. Onde eu parar, eu paro. Porque eu vou lá. Porque se não tem estacionamento, estacionamento, eu não posso parar lá. A prefeitura diz que o município tem 24 mil veículos circulando todo dia. 24? 24 mil. O senhor acha um número bem grande? 24? 26. O que acontece é o seguinte. Outra cidade, sabendo que está ocorrendo nos meus lugares, São Miguel, está indo no caminho, no caminho, e amanhã não pode estacionar. Tem que botar alguém, dobrar estacionamento, estacionamento, porque senão não funciona.